A Valmet é uma empresa que está comprometida a desenvolver as pessoas, desenvolver os talentos. É uma empresa que está super ligada com inovação, com tecnologia, com sustentabilidade, a gente traz isso no DNA. Foi o único estágio que eu vi que, sabe, brilha o olho, você se encanta. Por ser um ambiente muito acolhedor, toda a nossa equipe está sempre de prontidão para suportar a gente, então isso facilita muito o aprendizado. Eu vejo ótimas oportunidades de trabalho. Todo mundo é muito aberto para conversar e tirar suas dúvidas e se você precisa de algum documento, alguma coisa, está todo mundo disponível, querendo ensinar. Quem tiver essa vontade, quem tiver essa gana de aprender e essa curiosidade de seguir sempre em frente, vai encontrar aqui um caminho para se desenvolver. Venha fazer parte do nosso nosso time. Venha fazer parte do nosso nosso time.